e fala pessoal no vídeo de hoje vou estar tirando aí uma dúvida aí do aqui no canal de uma pergunta aqui no canal sobre ferramentas para retirada de cassete então sobre essa ferramenta aqui que no vídeo aqui que eu vou deixar aqui na descrição e no cart como retirar o cassete né é ver ali uma um questionamento que essa ferramenta aqui igual a mina acabou não dando certo aí para retirada do cassete então nesse vídeo eu vou tentar tirar essa dúvida e esse detalhe porque que essa ferramenta aqui não deu certo para estar retirando né eu tenho um caso que semelhante aqui nessa roda eu tenho duas rodas aqui com cassete de 8 velocidades da shimano e realmente fazendo o teste aqui essa chave aqui acabou não dando no meu caso aqui ainda dá certo mas acredito que no comentário ainda acabou não dando certo certo pessoal então acompanha o vídeo até o final se você gosta de vídeo como esse de dicas deixa seu like se inscreva no canal e deixa o seu comentário legal então então pessoal o que motivou está gravando esse vídeo aqui para vocês aqui que nesse vídeo aqui né que eu gravei aqui como retirar o cassete e removendo e montando o cassete é da bike né então nesse vídeo aqui teve um comentário aqui né eu vou deixar o link no cart e na descrição sobre esse vídeo aqui com mais detalhe e mostrando aí para vocês e a retirada né a retirada do cassete e o que me motivou que a gente está gravando esse vídeo é por conta desse comentário da silvana né um forte abraço silvana muito obrigado por você ter mandado ali um contato para a gente então bom vamos estar tentando aí responder a dúvida da silvana ea dúvidas de outros é o outras pessoas que chegar nesse vídeo certo então aqui pessoal a silvana deixou escrito ali que ela comprou uma chave né uma chave de cassete igual a minha né ela comprou igual a minha então igual essa chave que eu representei ali no vídeo nesse vídeo aqui e que acontece é essa chave ela não encaixa não encaixou na roda dela né por conta do cônico então o cônico ali fica batendo na chave e ela perguntou se isso é normal ou não é né e a peça em si tem o tamanho certinho né as estrias aqui no caso aqui o tamanho certinho é porém é não encaixa no cassete né então no caso nem não encaixa no cassete só que a porta dela fala ali que a porta é larga demais e barra na entrada da ferramenta nos dentes né e no caso ela falou ali que é um shimano de 8 velocidades igual eu tenho aqui né eu tenho aqui um um cassete shimano de 8 velocidades então pessoal aproveitando aqui que eu tenho duas rodas aqui né eu tenho uma roda aqui com um cassete de 8 velocidades e tem uma outra roda aqui também com um cassete de 8 velocidades eu vim aqui para retirar a tirada de dúvida né sobre a ferramenta se realmente ocorre né aquilo que a documentário ali e realmente pessoal essas dois cassete que eles têm diferença na hora de estar colocando a chave então aqui no caso aqui eu acredito que conforme ali no comentário ali da silvana é por conta dessa desse cônico aqui né tem alguma alguma forma ele acaba barrando ali dentro da ferramenta né e não entra então nesse caso aqui desse cassete com essa ferramenta na hora de fazer o encaixe não sei se vai dar para ver para vocês ela pega muito superficial né ela pega bem pouquinho nesse meu caso que tá pegando bem pouco né então ela ela não entra ali ela pega bem bem na na entradinha aqui no da da porta para tá retirando e já esse cassete aqui a ferramenta entra como toda lá para dentro né olha lá então não sei se dá para ver a ferramenta que entrou inteira ali para para dentro ali para fazer a remoção da da tampa aqui né que segura o cassete então eu acredito pessoal que seja o formato o modelo do cubo né mesmo sendo shimano o modelo dos cubos são diferentes no meu caso aqui essa ferramenta pegou bem mas bem na pontinha mesmo assim ainda dá para estar fazendo a retirada né e aproveitando pessoal eu tenho uma outra outra ferramenta aqui que essa ferramenta aqui que essa ferramenta que vem no kit veio no kit meu de que o de ferramenta que eu comprei né já essa ferramenta nesse modelo ela entra como inteiriça ali para dentro né então olha ela já encaixa totalmente né então esse aqui já encaixa ali inteirinha né ó para vocês dar uma olhada então realmente pessoal é acredito eu aqui que seja no formato aqui do cubo né nesse meu caso ainda essa ferramenta vai dar para estar extraindo aqui o a tampa aqui que segura o cassete então aqui pessoal ferramenta aqui nessa roda nesse cassete ela pega bem na pontinha. Então vamos estar tentando fazer a extração do cassete.